A sensação de começar na estreia? É boa, né? O jogador quer jogar, né? Ficar no banco, não entrar, não participar dos jogos, ninguém quer. É um jogo importante, né? Manda um recado para o Thiago Cardoso aí. Está de fora ou está assistindo? Será que ele está torcendo ou está secando? Está torcendo. Ali eu confio. Ali é uma pessoa excepcional. Tenho certeza que está torcendo para a gente. Diego, é muita responsabilidade assumir o paredão, como é chamado, o Thiago Cardoso. Então, em uma estreia de Série C, a principal meta do Santa Cruz desse ano, você acha que a responsabilidade é grande? Estás preparado para assumir essa responsabilidade? Preparado estou, né? A responsabilidade pode ser um amistoso, como foi domingo agora, né? Sempre a responsabilidade é grande defender a camisa do Santa Cruz, ainda por cima do substituto do Thiago Cardoso. Esse amistoso te ajudou a dar ritmo? Porque goleiro reserva, passa às vezes algum tempo sem jogar. Como é que você avalia essa questão de ritmo de jogo? Eu encarei esse jogo como se fosse valendo três pontos, né? Era festivo e tal, mas para mim em particular foi muito importante para não ir para um jogo valendo três pontos já, né? Do campeonato, que é tão complicado. Cru, né? Como se pode falar, como eu entrei no campeonato pernambucano, num clássico logo de cara, né? Foi muito bom para mim esse amistoso, para dar um ritmozinho, para poder entrar bem no jogo. É, Diego, hoje tu estava treinando junto com os atacantes do Santa, quase todos aí em campo, e estava sendo bombardeado ali. Tu acha que o ataque do Santa Cruz, a gente pode colocar que é o melhor ataque dessa Série C, tu vê dessa forma, tu acha que o Santa Cruz tem um ataque muito, muito poderoso para essa competição? Creio que sim, né? Já os jogadores que estavam aqui são de bastante qualidade, chegou mais dois para ajudar a gente aí. Creio que sim, deve ser um dos ataques mais fortes do campeonato. É mais difícil jogar contra eles aqui no treino ou pegar o ataque adversário no jogo valendo? É complicado pegar os caras aqui. Os caras são muito bem, muito bem trabalhados, muito bem treinados. Deu para saber já alguma coisa sobre o Guarani de Sobral? Tem um jogador que foi daqui, o Bismarck. Conhece mais alguém? A princípio, a gente só conhece o Bismarck, né? A gente sabe da qualidade dele, teve com a gente aqui na Série D. Muito bom jogador. Para poder estar na Série C, deve ter jogadores de qualidade no Guarani de Sobral, né? Tem que ir por respeito, tem que respeitar o adversário, mas não temer. Agora, Diego, uma coisa que a gente percebe é que você é um dos jogadores mais vibrantes durante os jogos, né? Você gesticula bastante, vibra na hora dos gols. Enfim, essa vibração agora é serviço do Santos no gol. É, agora é a minha vez de jogar, né? Se eu não posso ajudar ali dentro, né? Fazendo defesa, né? Quando o Thiago está jogando, eu tenho que passar um pensamento positivo, vibração, tentar chamar do jeito que eu posso quando eu estou fora. Agora eu vou ter a oportunidade de estar lá dentro. Agora, só uma dúvida. Você disse que não ia entrar cru. Você vai entrar como, então? Rapaz, é... É, foi meio mal interpretado aí, né? Não, estou falando sério. Você disse que não queria entrar cru. Agora você vai entrar como nesse jogo agora? Está ligado, né? Que é bom que o amistoso, para mim, não entrar sem estar com ritmo. Lógico que eu não vou estar com ritmo 100%, né? Mas foi muito importante estar amistoso para mim, para poder entrar bem nesse campeonato da Série C. É, só vai entrar. Obrigado. Obrigado.